Qual é, rapaziada? Aqui é o Rayan Santos, direto de Moscou. E hoje é mais um episódio do Subcast. Subcast é aquele podcast com os novinhos mais brabos da fraternidade. Gente abaixo de 25 anos que tá aí realizando coisas e coisas, criando empresa, fazendo networking, explodindo o Brasil afora. E hoje eu tenho um mineirinho lá de Ubar, Grande André! É isso aí. Fala comigo. Como é que você tá, meu camarada? Bom demais! Poxa! Andrézão, explica pra galera aí quem é você, quantos anos você tem e de onde você é. É, eu me chamo André Campos, eu tenho 25 anos. Eu sou, na verdade, eu nem sei mais de onde, né? Porque eu já tô nômade. Já tô nômade. É isso aí. Mas é que hoje em dia eu moro... Você cresceu jus de fora? Como é que foi? É, eu cresci em Belo Horizonte até os 12 anos, depois eu vim pra Roça, né, que se chama Rio Pomba. Depois eu voltei pra Belo Horizonte, depois Juiz de Fora, depois Governador Valadares, e depois Ubar, Ubar. E hoje em dia eu já nem sei mais, eu fico em Búzio, Ubar, Rio Pomba, pra todo lado. Andrézão, explica pra galera o que que você faz da vida e como é que você fez tua grana, cara. Porque, assim, pra mim, você é o dentista que não é dentista. É, é isso aí. É, é isso aí. Então, foi quando eu entrei no Mastermind, eu sou formado em engenharia civil. Eu fazia duas faculdades, na verdade, engenharia civil e ciências econômicas também. Porra, tu tinha tempo pra isso? Aí eu me formei agora, no final do ano, em engenharia civil. E quando eu entrei no Mastermind, eu era estagiário, né? Tipo assim, eu ganhava bem ainda, eu ganhava 1.300 conto pra ir ao estagiário. Aí eu já ficava indignado. E minha mãe, ela tinha feito uma clínica de dentista. E ela fez uma clínica de dentista, aí no primeiro mês foi prejuízo. No segundo mês foi prejuízo. Terceiro mês, prejuízo. Aí no quarto mês foi prejuízo. E ela falou assim, é... Ah, eu vou fechar. Aí eu falei assim, não, você vai fechar, não. Joga no peito do pai, que o pai é brabo. Que o pai é brabo. E o que o pai fez? O que o pai fez com a clínica? Não, é minha mãe, né? É minha mãe. Aí eu peguei... Não, o pai é você, porra. O pai é você. Isso. Aí eu peguei a clínica, no meu primeiro mês, foi o break-even, né? Foi o zero a zero. Já não foi prejuízo. Aí no segundo mês, quatro e meio de faturamento. Depois seis, oito, dez. Aí dez de novo. Doze, quinze. Eu tava querendo bater trinta até julho, se não fosse o coronavírus, né? Aí... Mas aí, foi várias estratégias que eu usei, desde até de parceria com o pastor de uma igreja. Até isso eu fiz, cara. E eu não sou dentista, eu tenho... Hoje, eu era... Antes, quando começou, era eu e mais dois. Hoje em dia, eu tô com doze funcionários, né? Porque aí eu ampliei também. Aí eu ampliei, botei agora nutricionista, psicólogo, fonodiólogo, médico oftalmo... Ah, então você aproveitou a estrutura pra criar uma clínica total. É, porque em vez de eu escalar horizontal, tipo, abrir outros polos, eu quis escalar primeiro ele vertical. Pra me faturar mais e depois escalar em outras cidades. Que é a ideia. E você é o CEO, o chefe da porra toda. É o chefe da porra toda. Quem toca a operação é você, tipo, o administrador, o gerente. Tudo, isso. Com essa cara de virgem aí. De virgem? Que isso? O pegador nato. Mas então... Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Não tem nada a ver com a clínica, porque a clínica fechou. Deu o coronavírus, fechou. Eu, que bosta, tô falido, né? Só que eu não tava falido, porque desde o começo eu fiz colchão de liquidez. É... Eu já dei férias com aviso. Já fiz a porra toda conforme a estratégia, né? Mas tava fechado. E se esse trem durar, eu me manteria uns quatro meses. Mas... É... Me manteria uns quatro meses, mas se durasse oito meses, se durasse oito meses, eu tava fudido. E eu gripei. E eu gripei. Aí eu... Nossa, eu peguei coronavírus, eu tô fudido. Logo no comecinho. Tô fudido. Aí eu deitado na cama lá. Tem uma semana de cama, né? Me surgiu a ideia de fazer máscara. De fazer máscara pro coronavírus. E eu queria vender no começo. Eu queria doar. Aí depois eu pensei bem em doar, porque é muito delicado. Foi até o Bruno Galvão que falou isso no webinário dele. Aquela cola no webinário, é. O webinário do Bruno Galvão. É porque é delicado. Vamos supor, se eu ofertar esse produto em plena crise, o pessoal pode achar que eu tô superfaturando ou aproveitando, né? E isso é complicado. Então aí eu decidi doar as máscaras. E doar e fazer um panfletinho com o logotipo da minha clínica. E algumas recomendações sobre o coronavírus. De como usar a máscara e tudo mais. E isso era pra gerar equity mesmo. E pra depois eu reerguer com agilidade. Pós-crise. Pós-crise. Aí eu mandei no grupo. No Sub-25. Aí teve um... Um brabo lá. Várias pessoas me elogiaram e tal. Me chamaram no privado e me elogiaram. Teve um brabo que falou assim, Ô, eu faço o drop, eu faço o drop. Eu tava vendendo a máscara, só que a máscara da China demora um mês pra chegar. Bom, deixa eu rodar no uso dessa máscara sua. E você despacha. Você fez um drop nacional. É. Um drop nacional. Aí eu, bora, bora. Fechou. Comprei pano. Comprei os trem. Contratei algumas costureiras. Umas duas costureiras. E começou. Primeiro dia já foi 300 máscaras vendidas. Segundo dia, 700. Foi mil. Aí no final, agora já deu uma caída já um pouco. Mas eu tava fazendo cerca de 2 mil por dia. Né? Caraca, mano. Então, tipo, quando o mundo tá chorando, você vai lá... Vende lenço. Vende lenço. Mas, tipo, você tava pronto pra achar falido. Ia se fuder. Tu tava falindo. Eu tava fudido. Porque com clínica fechada, você estaria fudido. É. Que foda, hein? Doideiro. Ô, André, como é que você conheceu o trabalho desse negão que vos fala? Foi no Instagram e foi pelo tio Patinhas. E, inclusive... Que é da tua região aí, o canal. E, inclusive, ele não renovou. Ainda é possível. Não renovou, é. Não renovou. Saiu do grupo, é. É. E tu só conheceu dele por mim. Foi. Eu fui com ele pra praia um dia, ele falando muito sobre... Pô, esse negão é escroto. É. Não, ele já tava dentro do grupo e me contando. E tem o Rufino também, que... Que o Rufino que instalou... Já foi entrevistado no Subcast, é. Já tava aqui. O Rufino que instalou a minha lâmpada de monetização. Foi em novembro de 2018, mais ou menos. Que me instalou esse pulo do gato. Aí, depois que eu entrei no grupo, foi só execução, né? Não, só execução. Porque, tipo, lá não tem como ficar só olhando e lendo. Não. Porque tá todo mundo executando, tem que executar também, né? Tem que executar, é. Não, e é interessante. Aí tem o sorteio também, né? Eu já logo entrei e eu vi que tinha essa demanda do sorteio de Instagram. Aí eu já logo meti uma empresa de sorteio. Mas, tipo assim, o meu sorteio, ele é barato. Eu quis curar uma dor, né? Porque... Os sorteios grandes, isso é cinco, sete mil. É caro, é caro. Aí você pegou o mercado de baixo. É, então, pra me curar essa dor, botei sorteio de trinta reais. Sorteio de cinquenta pontos. Você é pica, Andrezão. Você é brabo. Aí eu não ganho tanto, mas pinga uma graninha também disso aí, né? É fonte de renda. É fonte de renda. Fonte de renda. André, como é que... Cara, quem são os mais bravos daquele grupo lá? E como é que o grupo te ajudou? Além de, tipo, clicar a tua mentalidade aí pra executar. Uai, isso é tão óbvio, né? Que se eu não tivesse no grupo, nunca quis ter... O cara que faz drop me chamaria pra fazer o drop nacional. Nunca que ele me chamaria. Porque eu nem sabia que era drop, na verdade, né? Eu... Entendeu? Eu nunca... E mesmo do sorteio. Por exemplo, assim, ó... Todo... De dois em dois meses, quando tem a turma nova que entra, já é tudo cliente pra mim, né? Ah, é. Tu já joga lá. Eu já lanço, já é tudo cliente. E é impressionante. E quem são os bravos? Fala um nome dos caras aí que, pô, te ajudaram aí. Seja no Mastermind de cima, seja no Sub-25. Ah, tem muito brabo. É... Tem que dar os créditos pro Rufino, que é o milhão com trinta. Lucas Rufino, milhão com trinta. Tem que dar o crédito pra ele. O crédito pro Fabrício Nazário, que é o do... Bravo, chegou agora. É, é. Que é ele, que é o do drop. É, oi. É o Fabrício Nazário. O Lohan também, o tio Patins, porque foi por ele que eu... Que entrou, né? E brabo também, inteligentíssimo. Ele pode não ter executado tanto, mas ele é inteligentíssimo. Cranho, me ajuda muito, tudo que eu preciso. É. E de cima, tem as pessoas que eu admiro muito, né? Tem o Homero, que eu admiro pra caralho. Tem o Matheus Santiago, o Matheus Santiago me ajudou muito. Matheus Santiago? É. Ele é chato pra caralho. Mas ele é muito foda, ele é muito sério, ele é muito metódico, ele é bom pra caralho. Ele me ajudou muito. Ele, quando eu tava com um planejamento estratégico da clínica, ele me deu mentoria, assim, falou, vou te dar uma mentoria de graça aqui, velho. Vamos trocar uma ideia aqui, uma hora aqui de carro. E me ensinou, deu vários rumos, pulo do gato. Aí, Andrezão, Andrezão, o Matheus Santiago vai chorar, vai ficar, pelo que eu conheço ele, ele vai ficar emocionado com esse teu depoimento, Andrezão. Ele é fera, ele é fera, ele me ajudou pra caralho mesmo. Porque ninguém dá crédito pra ele, porque ele é chato, tipo, ele é bom pra caralho, mas tipo, a gente, ah, Matheus, vai pra lá, porque tipo, ninguém nunca dá crédito. Aí, você falando no teu subcast, que ele te ajudou com gestão, com processo, com pessoas, ele é muito foda nisso. Ele é muito foda. Eu contratei ele como consultor na minha empresa. É, ele é bravo. Ele tá limpando, é, ele tá, é, é. Ele é bravo. Ô, Andrezão, cara, a gente tá explodindo aqui o tempo, geralmente é 10 minutos só, mas como tu fala pra caraca, a gente vai e vai. Mano, aí, dá um conselho pro pessoal jovem que tá numa posição parecida com você nos seus 23 anos. Meio assim, meio avoado, tá? Qual o conselho que você, da tua cabeça de homem de negócio, de múltiplos negócios, de múltiplas fontes de renda, que conselho você tem pra dar pra essa galera? O principal, que é até quase que um clichê dentro do grupo, que é a execução. Execução. Esse é o fato. Fazer, é. Esse é fato, não tem que discutir esse pulo do gato, que é o principal de todos. Mas é, a visão, ter a coragem também de largar, eu sendo engenheiro nem dentista e tal, ter larga, ter, e depois ter a competência também de dar certo, e fazer dar certo, e fazer querendo fazer, eu vou fazer e vai dar certo e pronto, acabou. Até dar certo. Até conseguir, e vai dar certo, se não dá certo, vai dar certo com outra coisa, mas até conseguir. É o lema do Bruno Galvão que você citou agora, naquela call do Corona. É isso aí, mano. É isso aí. É isso aí. Bom, vende teu peixe aí, Andrezão. Agora que já acabou a parte da entrevista, fala pra galera te seguir e fazer negócio contigo. Vende teu peixe, agora é a tua vez. Só me chamar, se quiser mexer com o ramo de saúde, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, eu tô querendo, já vou abrir, essa grana que eu fiz com as máscaras, eu vou abrir pelo menos mais umas duas. Vai reinvestir. Você vai reinvestir, vai abrir mais clínicas. Ó, é lógico, é óbvio. É o brabo. É. O brabo. Isso aí. E no Instagram também, se você quiser um sorteio barato, bom e barato, só me chamar. Só me chamar. É isso aí, rapaziada. Esse foi o André Campos, de Ubar, de Belo Horizonte, de Governador Valadares, de onde mais? De Juiz de Fora. Da porra toda. De Buzes. Da Roça. Buzes. De Buzes. Da puta que o pariu. É isso aí. E esse foi mais um Subcast. Se você quiser fazer parte da nossa fraternidade, me chama lá no Instagram, tá? Que a gente vai passar as informações pra você. Sub 25 é 8 mil pra entrar, anuidade, né? E o Sub 19 é 3 mil. E a diferença tá lá no link, aqui embaixo. E outra parada. Ele não é mais Sub 25 não, porque ele agora, ele cresceu tanto que subiu pro time grande. É upgrade. É o time principal, é isso aí, Andrezão. Tu é brabo, cara. Tu é brabo pra caralho, eu sou teu fã, moleque. Tamo junto. O dentista que não é dentista. E agora vendeu máscara e reinveste a grana dele e pau dentro, Andrezão. Tu é brabo, cara. Tamo junto e é só o começo, rapaziada. E aí, vai incentivar. E aí, vai. E aí, vai.